Então, esse tema que eu pretendo falar, claro que de uma forma bastante resumida, já que não dispomos de um tempo maior, precisaria realmente de um tempo bem grande para falar sobre prerrogativas, porque prerrogativa é uma coisa muito importante. Sem prerrogativa, nós não temos como atuar. Então, desde já, desde o início da faculdade, eu, por exemplo, quando eu vou dar aula no primeiro semestre, no décimo semestre, primeira aula, seja qual matéria for, eu vou falar de prerrogativa, para que o estudante, o futuro advogado, já comece sabendo das suas prerrogativas, porque depois ele vem atuar e ele vai achar que o promotor é mais do que ele, e que o juiz é mais do que ele e tal, e não é bem assim a história. Para ele ter noção disso, ele precisa conhecer as suas prerrogativas. Eu vou só passar os slides bem rapidinho aqui, porque eu não vou falar deles, já vou chegar no assunto mais específico, que são prerrogativas devido ao tempo. Então, o que são prerrogativas dos advogados? O que são? Não são benefícios para o advogado, não. São, sim, garantias dadas pelo legislador federal e ordinário, para que o advogado seja grandão, para que ele não tenha justificativa de ser covarde. O Estado brasileiro, então, dá para ele o quê? Garantias para ele bem defender o seu cliente. A lei está do lado dele para que ele tenha um desempenho extraordinário na defesa do seu cliente. Então, o advogado que tem as suas prerrogativas, ele é um ser grandão, forte, constituído e construído pelo nosso Estado democrático de direito, para que o cidadão seja realmente defendido como deve ser. Bom, então, em uma audiência, senhor, o advogado está subordinado ao magistrado? Vejo que a maioria dos senhores aqui é de estudantes, né? O que os senhores acham? O advogado está subordinado ao juiz? Não? Não? Tá, é claro que não, né? Não. Os senhores acabam de ver aí o artigo 6º, que se puderem abrir, aí no livro que os senhores pegaram, e que deve, como o doutor Rui bem sinalizou aqui, são apenas 12, aliás, são 12 questões, sendo que nesse livrinho aqui os senhores irão ter essas respostas para o exame de ordem, né? E não só isso, para a vida toda, porque essa lei é relativamente recente e provavelmente ela dure aí durante toda a nossa existência com algumas alterações. Então, vale a pena ter isso daí, não só para o exame de ordem, mas para a vida inteira dos senhores, né? É muito triste ver um advogado que não conhece as suas prerrogativas, sendo humilhado aí nos fóruns, nas delegacias, né? É deprimente isso, né? Eu acho que o cara pode até pecar, não deve fazê-lo, mas ele pode até pecar por desconhecer aí algum ramo do direito, mas desconhecer as suas prerrogativas, não, porque ele vai estar denegrindo a imagem da advocacia, né? E ser do motivo de um certo dó por toda a sociedade. Então, é muito ruim isso. Bom, o estatuto, no artigo 6º que os senhores têm aí, diz o seguinte, não há hierarquia, nem subordinação entre advogado, magistrado e membros do Ministério Público, devendo todos se respeitarem mutuamente. É lei federal, os senhores, está em vigência. Então, não se discute, ou seja, numa sala de audiência, né? Há que se ter respeito por parte do magistrado, do Ministério Público e do advogado. Ninguém ali está mandando em ninguém, senão não teria sentido, né? A audiência seria feita pelo juiz, pelo promotor ou só por um desses atores, né? Então, não há que se curvar. Se eles querendo levantar, levantem-se. Se o juiz desconhecer a nossa legislação, o senhor conhece e diz, olha, eu estou andando porque a lei garante, né? Ou seja, o advogado, ele não precisa ficar sentado. Se ele quiser ficar em pé, ele fica em pé. Ele anda, o magistrado muitas vezes não conhece a nossa legislação e fala, doutor, sente-se. O senhor vai ter que dizer, olha, excelência, eu posso andar, posso fazer o que eu quiser aqui no sentido de locomoção. A lei me garante isso, né? Agora, se o advogado não conhece, ele vai lá fazer papel de palhaço e vai sentar, porque o juiz muitas vezes não conhece a legislação. Então, mostre para ele que os senhores podem fazer isso. É só, evidentemente, uma exemplificação, né? Direitos e prerrogativas dos advogados, como eu expliquei para os senhores, não são regalias, não. São garantias dadas pelo legislador para que o advogado possa bem defender o cidadão. Imagina, se eu não tivesse as minhas prerrogativas, com que cara eu iria, com que espírito, com que peito eu iria numa delegacia, fora de hora, pedir para o delegado mostrar-me o cliente que acaba de ter a sua família pago para mim, para eu visitar esse cliente. Eu não teria coragem nenhuma. Outro dia eu fui numa delegacia, o delegado me mostrou o cara por um buraco lá. Eu falei, não, eu não quero ver por um buraco, quero vê-lo todo. Ah, mas não pode, não sei o que, eu discuti com ele. Eu fui ao plantão judiciário, porque tem um plantão judiciário, né? À noite, sábado, domingo, enfim. E fui lá, falei com o juiz, expliquei e tal, em P3, se não me engano, uma área de segurança ou qualquer coisa assim. Foi deferido e eu trouxe para o delegado, né? E o delegado falou, bom, então eu vou te mostrar. Mostrou, meu cliente realmente estava, ele falou que tinha sido agredido, não sei o que, muito embora não tivessem machucados aparentes, mas ele falou que apoiou de uma forma lá, enfim. Eu pedi para o delegado que ele conduzisse, então, o meu cliente até um pronto-socorro, né? O delegado falou, não, não vou fazer isso, eu falei, eu vou voltar, então, lá no plantão. O delegado, então, levou, o cara foi, foi medicado, a família depois soube, nossa, ligaram para mim, não sei o que, outros presos, acabaram não me... Então, aí, mas aí, então, o pessoal ligou para mim, enfim, eu fiquei feliz, pessoal, porque eu havia recebido os meus honorários, né? Aliás, não foi abaixo da tabela da OAB, a gente tem uma tabela, né? E deve respeitar esse mínimo, mas esse mínimo é só um referencial. O advogado que cobra barato, né? Ele não tem valor. Então, a gente tem que cobrar de forma adequada, porque a nossa profissão existe que a gente tenha um terno bom, que a gente esteja alimentado, que a gente possa comprar um bom livro, né? Então, a gente tem que se valorizar, cobrar bem. Essas pessoas, infelizmente, não puderam me contratar, não que eu seja tão caro, mas é que o pessoal não tinha grana, eu falei, olha, é esse o preço e tal, enfim, continuei só com aquele cliente que havia me contratado, né? Então, a gente tem que ter, o advogado tem que ter esse peito, essa coragem, né? De defender de forma adequada o seu cliente que está lá de forma subjugada, né? E nós que conhecemos o direito, que estamos sendo contratados por ele ou por a sua família, temos que ir lá e fazer de forma adequada. Bom, o que eu fiz? Depois eu pude dormir, né? De forma tranquila e consciente, dizendo, foi lá, fiz o que deveria ter sido feito, e isso é muito bom, né? É tão bom quando a gente agrada a si mesmo, no sentido de eu fiz o que deveria ter sido feito, né? Eu poderia muito bem ter ido embora, ficar numa boa com o delegado, né? Não, eu vim pelo buraco, ligo lá para a mãe do cara, vim o seu filho, não sei o quê, mentira, vim por um buraco, não. O cara teve que vir falar comigo e eu vi o cara todo e ele disse, olha, estou quebrado. Então, levei o cara, ou seja, o delegado se viu obrigado a levar o cara ao médico, né? Então, de forma resumida, a lei garante ao advogado o direito de exercer a defesa plena, plena, não é defesa pelo buraco, lá que o delegado queria que eu fizesse, de seus clientes com independência e autonomia, sem temor do magistrado, porque os senhores acabaram de ver, que a lei federal garante isso, não tem diferença entre esses agentes, né? Ministério Público ou qualquer autoridade, né? Quem? A Dilma, seja lá quem for, né? Lei federal, não temos que nos curvar para isso, nos curvamos apenas a lei, né? Que possa tentar constranger ou diminuir o seu papel enquanto defensor das liberdades, né? Autoridades respeitam as nossas prerrogativas? Não, não respeitam, nem sempre respeitam. Por quê? Porque muitas vezes o próprio advogado não conhece as suas prerrogativas. As faculdades não explicam isso, não trazem isso nas suas grades, né? Eu bem sei isso daí. Então o advogado sai da faculdade achando, tendo certeza, que o juiz é mais do que o advogado, o delegado, o promotor, né? Muitas vezes nós temos lá profissionais que nos dão aula, que são quem? Juízes e esses atores, né? Quando temos lá um advogado que seja um cara realmente participativo aqui da ordem dos advogados, os senhores certamente sairão de lá, pelo menos com essa certeza que já é meio caminho andado para se dar bem, para não fazer vergonha, né? No sentido de achar que o delegado, que o promotor, que o juiz, que o desembargador é mais que advogado. Isso é vergonhoso, né? É lamentável. Eu acho que se você sai da faculdade com essa noção de que não há essa diferença, conhecendo os seus direitos, já é meio caminho andado para você se dar muito bem. Você vai ter respeito. As autoridades não gostam de pessoas covardes ou desinformadas dos seus direitos. O juiz já percebe. Se ele vê que os senhores conhecem os seus direitos, ele já começa respeitando os senhores. Se vê que o advogado chega lá meio covadinho, meio feinho, aí ele deita em cima. Ele realmente faz a festa. Então tem que chegar lá, bonitão, né? E sem medo. Claro que quando os senhores começarem, os senhores vão ter um certo receio e tal, mas lá para a sexta, décima audiência, os senhores já entrarão à sala de forma grande, né? Sabendo de todo esse respaldo que os senhores têm por parte do nosso direito brasileiro. Bom, então não sempre, né? Cada advogado conhece-las, né? Eu trouxe até um cartaz aqui para os senhores perceberem o quanto há o desrespeito às nossas prerrogativas, não obstante tenhamos esse departamento de prerrogativas tão eficaz, né? Tão combatente e sempre uma presidência de OAB, sempre voltada para cuidar das prerrogativas dos advogados. Então uma juíza, ela colocou na porta dela isso daqui, senhores, que eu vou ler rapidinho, olha. Senhores advogados, se você não é Buda, Moisés, Jesus Cristo, ou Maomé, ou a rainha de Sabá, ou Cleópta, ou Elizabeth I, ou o seu cliente não vai morrer, se eu não despassar o seu processo nesse exato momento, deixe, por favor, o processo vir à conclusão normalmente, né? Então, quer dizer, o juiz pode fazer isso? Não pode, ele não pode. Por que ele fez isso, essa juíza? Ela fez isso provavelmente por ignorar, né? Ela não sabe. Agora, se os senhores não conhecem as prerrogativas dos senhores, os senhores iriam voltar, né? Dizer para o cliente, olha, não deu para eu falar com a juíza porque a mulher colocou uma placa lá e disse não sei o quê e eu vim, eu vou amanhã, né? O cliente também não sabe e a coisa fica assim. Não, os senhores têm que saber que ela não pode. Aquela sala lá não é dela. Aquela sala lá é do cliente que te contratou e que te pagou, né? Ele tem lá uma participação nessa sala, porque a sala é pública, não é dela, né? É que nem o juiz. Há algum tempo aí eu soube que mandou o advogado sair do tapete lá, porque às vezes ele leva um tapete lá e coloca. A mulher começou a chorar, a advogada, e saia do meu tapete. Sabe, tem umas coisas muito malucas assim, que eu faço parte da prerrogativa e vez ou outra a gente tem esses casos assim. Imagina, o tapete não é dela, né? E se é dela, ela é que tire do meio, se trouxe de casa, porque eu quero pisar no chão. Se os advogados estão chorando e tal, o senhor ia pisar nesse tapete aí, eu sinto muito. Exatamente. Bom, então, senhores, a Lei 8.196, de 94, no artigo 7, são direitos dos advogados. Os senhores estão com essa lei em mãos, os senhores podem dar uma lida, que é dirigir-se diretamente aos magistrados. Então, aquela juíza não poderia colocar esse tipo de coisa, né? Finalmente, o que ocorre é que, quando a UAB fica sabendo desse tipo de coisa, a UAB faz a sua devida intervenção e esse tipo de cartaz lá é devidamente retirado. Aliás, quem tem que ver esses cartazes e exigir a tirada deles lá, somos nós. Não vamos esperar que o funcionário público faça isso, porque óbvio que ele não pode fazer isso. Senão ele vai ser perseguido pelo magistrado, que, via de regra, é o chefe dele lá. Bom, o que temos hoje para combater o desrespeito às nossas prerrogativas? Muito pouco temos, senhores, muito pouco. Não temos muita coisa. Mas já eu vou falar para os senhores que passaremos, quiçá, a ter alguma coisa aí. E esse quadro de desrespeito provavelmente, certamente, vai se alterar. Temos a Lei de Abuso de Autoridade. Poderíamos aí usar esse tipo de meio jurídico para defender as nossas prerrogativas. Mas a verdade é que esse tipo de legislação não pegou. Ou seja, eu não conheço ninguém que, por desrespeito às prerrogativas, seja condenado por essa lei. Por isso que nós estamos aí na batalha de uma coisa mais específica, que eu já falo para os senhores. A solução, então, claro, seria criminalizar o desrespeito às prerrogativas dos advogados. Torna crime. Aí sim, quando a coisa torna-se crime, provavelmente o delegado, o juiz, o promotor e demais funcionários públicos vão pensar duas vezes antes de cometer crime. Eu acho que já está mais do que na hora de termos esse tipo de legislação. Uma legislação mais pesada, para que respeite definitivamente as nossas prerrogativas. Então, nós temos aí, como os senhores sabem, um novo código penal surgindo. Esse código está para ser definitivamente votado, enfim, provavelmente em junho, maio, já criamos aí um novo código. E nesse novo código nós temos um artigo que vai ficar mais ou menos assim. Isso é, caso seja finalmente aprovado, espero que sim, estamos atuando com as nossas figuras mais expoentes da OAB lá em Brasília, para que isso ocorra. Então, vai ficar mais ou menos assim. Violar direitos ou prerrogativa do advogado, impedindo ou limitando a sua atuação profissional, prejudicando o interesse legitimamente patrocinado. Pena, seis meses a dois anos. Aí os senhores dizem, mas só, isso não dá cadeia. Mas não é isso, nós não estamos querendo que ninguém vá para a cadeia. Nós só queremos que esse cara precise de um advogado com prerrogativas, claro. Ele vai querer um advogado com ou sem prerrogativas? Ele vai querer um advogado com prerrogativas, é óbvio. Ah, o senhor está me contratando. Eu posso ir com ou sem? O senhor quer com ou sem? Ele vai falar com. Aí ele vai aprender e nunca mais ele vai maltratar o advogado. Aí assim nós vamos criar uma cultura de respeito às nossas prerrogativas. Eu acho que aí está a grande intenção da lei. É pedagógica, para que ele passe então a respeitar os advogados. Prerrogativas, senhores, sendo repetitivo, não são regalias. Vamos tentar entender esse tipo de coisa aqui. Não é porque o advogado é bonitinho, não é para que o advogado seja protegido. É uma garantia para o cidadão. Imagina, se o cara não tem garantia excepcional, ele vai chegar em qualquer lugar, na audiência, na delegacia, com o verdão. Óbvio. Eu vou dar minha cara a bater? De jeito nenhum. Eu só vou fazer realmente uma defesa grande e brilhante caso eu tenha garantias excepcionais. O legislador foi inteligente. Doe então as garantias que são as prerrogativas dos advogados. Então, advogado ruim tem o direito de ser covarde na defesa de um cidadão que o contrate para defendê-lo em qualquer lugar, especialmente na área criminal, que é tão necessária a grande atuação do advogado. Então, eu acredito que os senhores entendendo isso, que são garantias do cidadão e não regalia para o advogado, já é um grande início para os senhores que estão vindo advogar. Lembrem-se disso. Podem até, a meu ver, podem até não serem tão bons em alguma outra coisa. Porque o que vai ocorrer com o passar do tempo? Um vai ser civilista, outro vai ser criminalista e tal. Mas não pode esquecer as prerrogativas, porque as prerrogativas, elas valem em qualquer ambiente. Ou seja, em todas as áreas. E não pensem, pelo amor de Deus, assim, ah, eu não vou brigar com o magistrado, eu não vou brigar com o promotor, porque amanhã eu vou voltar aqui. Meu, então, não seja advogado. Então, não seja advogado. Sabe, optem por uma outra profissão. Não é fácil ser advogado. É difícil mesmo ser advogado. É uma profissão maravilhosa, como os senhores são estudantes de direito aqui a maioria. É bom que os senhores saibam disso. Uma profissão respeitada, sim, pela sociedade. A nossa categoria, então, a OAB, nem se fala, todo mundo sabe o quanto ela é participativa, o quanto ela é respeitada. Então, é um prazer fazer parte do quadro de advogados desse Estado. Porque nós somos, também, de certa forma, uma família, uma grande família jurídica, que se ajuda no sentido de trocar ideias, de passar conhecimentos. Enfim, é realmente prazeroso e, certamente, quem estudar, quem se dedicar, quem for ético, trilhará um caminho de sucesso pessoal e, certamente, profissional. Bom, então, o artigo 7 da Lei nº 8.1916 é o que interessa para eu estar falando aqui para os senhores, que são os direitos dos advogados. Então, nós começamos lá. Artigo 7. São direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. O meu colega que me antecedeu já disse para os senhores em cinco causas, ou seja, aqui em São Paulo, os senhores podem, no Estado todo, advogar ilimitadamente, não é isso? Agora, o senhor pode ir para o Ceará, para Pernambuco, enfim, para qualquer outro Estado, e lá o senhor advoga com a mesma carteira de São Paulo, que, aliás, senhores, não é carteirinha, entendeu? Carteirinha do clube. A nossa carteira é uma carteira grandona, que custou muito suor, e que não vamos deixar autoridade nenhuma para nos desprezar, né, chamar de carteirinha. Quando chamar de carteirinha, o senhor põe a mão no bolso e dá a carteira lá, a do Corim... Não, não pode. Desculpa. Não, desculpa. Mas, olha, os senhores dêem, então, qualquer outra carteira, e não a carteira de advogado. Acostumem-se desde já, mesmo com a carteira de estagiário, né, chamá-la de carteira, porque, muitas vezes, para nos prestigiar, o funcionário fala, o senhor está com a carteirinha aí? Eu falo, não. Aí ele fala, como? Então, o senhor quer... Ah, o senhor quer a carteira. Ah, o senhor dá a sua carteira, entendeu? Parece bobagem, mas não é, né? É uma forma, também, de nos condicionarmos a lembrarmos da importância dessa carteira. Então, os senhores têm que tirar uma carteira suplementar em qualquer estado, em todos os estados. O problema é que, claro, os senhores vão ter que pagar, também, uma anuidade equivalente àquele estado que os senhores peçam a carteira, né? A inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, né? O escritório de advocacia, ele também é inviolável, porque lá o legislador federal e condicional disse que o cidadão teria o direito de ter com esse advogado documentos sigilosos e tudo mais. Então, não pode fazer como a Polícia Federal fazia há algum tempo e que, graças à intervenção da OAB, isso não ocorre mais, né? Eles iam lá, estouravam os escritórios, levavam todos os documentos e tudo mais. Não pode fazer isso. Afinal, onde vivemos? Não é um estado de direito, né? Eu acabei de dizer da importância do advogado e, certamente, também do seu escritório. Então, quando a polícia vai até lá, ela tem que ter o quê? Tem que ter o mandado, bonitinho, dizendo o que a polícia vai fazer. Outra coisa, nós da OAB vamos acompanhar também para ver se a coisa é certa. Porque, quando chegamos lá, eu fui várias vezes a essas coisas efetuadas, a essas idas da polícia. Quando chega lá, prédio, tem vários escritórios. Se não tem um representante da OAB lá, os caras querem entrar em todos os escritórios. Mas não. Ele tem que entrar no que está escrito lá. O juiz disse, olha, entrar na sala tal e verificar x clientes. Então, a importância da OAB lá é imprescindível, é importantíssima. Porque você começa a falar para o delegado, olha, delegado, se o senhor não fizer assim, eu vou deixar consignado aqui. Vai dar nulidade todo o trabalho que o senhor está fazendo. E, imediatamente, ele respeita. Mais uma vez, eu digo para os senhores, a OAB nem precisa dizer. É respeitadíssima. Então, nós vamos lá e, certamente, a polícia não extrapola. Faz tudo bonitinho. Hoje, já não temos mais este problema, porque eles não estão fazendo isso. Mas, há algum tempo, isso era bastante comum. Comunicar-se com o seu cliente, pessoal e reservadamente, sem procuração, o cara está preso. Como é que vai exigir dele lá uma procuração? Então, além disso, olha, mesmo sem procuração, você senta-se lá com o seu cliente, não pelo buraco lá, que o delegado queria que eu visse o cliente. Assim, assim, é triste ver o advogado se entrevistando, e eu já vi, pelo buraco. Por que ele não fez como eu fiz? Meu, vai lá e petra uma área de segurança, um HC, sei lá o quê. Não aceita esse tipo de coisa. Porque a humilhação ali não é só para o cliente, é também para o advogado. Me dá um grande dó topar com esse tipo de coisa. Então, eu, certamente, eu tenho certeza que os senhores são privilegiados por participarem dessas reuniões na OAB, e terem esse plano, senhores, porque na faculdade, a gente sabe muito bem, enfim, são muitas matérias, e muitas vezes não sobra espaço para os senhores terem esse tipo de dicas. Os senhores saem da faculdade, literalmente, e caem no sistema de atuar, literalmente diferente de tudo o que os senhores aprenderam. Então, vir aqui participar dessas palestras é realmente muito grande, muito, certamente, eleva bastante os senhores, o conhecimento dos senhores. Então, havendo obstáculo, nós chamamos a prerrogativa. Os senhores sabem o que são as prerrogativas? Já ouviram falar? Então, aqui na OAB, nós temos um departamento grandão, que funciona muito bem. Não é uma salinha assim pequenininha, não. É um andar inteiro, com advogados treinados, que podem atuar depois de algum tempo de advocacia, que fica sentado a uma mesa, com um telefone, com toda a estrutura, com carro, para se necessário for ir aonde o advogado esteja, sofrendo ameaças às suas prerrogativas. É um cara treinado. À noite também, nós temos um telefone. 9128-3207. Teve problema? Liga. Eu fiquei, nossa, quantos tempos com esse telefone? Duas horas da manhã, o advogado está tendo problema, eu ligo lá, o delegado fala, o problema é seu, bate o telefone. Eu vou lá, chega lá, o cara já tem uma outra postura, né? Porque eu falo, olha, delegado, sou a OAB chegando lá. E a OAB é respeitadíssima. O delegado vai pensar duas vezes antes de fazer bobagem. Principalmente se o advogado chegar lá, grandão, bonitão. Se ele chegar lá assim, no chimbento, aí não vai funcionar. Ele tem que ser um cara, né, assim, além de ter conhecimento, também um cara com uma postura muito boa, né? Nada de... Porque quando você vai lá, né, eu... Aí é uma opinião minha, né? Eu acho que você tem... Eu acho que você tem que pecar, né? Eu acho que... Porque depois, quando os senhores pegarem a carteira dos senhores, os senhores vão ter a sua postura e tal. Mas se eu tiver que pecar, senhores, e certamente eu devo ter feito isso muitas vezes, eu peco pelo excesso, no sentido de, sabe, chega lá, não, e tal, do que pecar pela falta. Ai, não, não, mas delegado, não sei o que, não. A gente tem que chegar lá, grandão. O senhor, não, eu quero ver, eu não vou ver pelo buraco e tal. Porque se você já chega lá pequeno, né, aí é lógico, vão te tratar com pequenez também, né? Bom, ter a presença de representantes da UAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, né? Nesse caso... Ah, tá. Legal. Então, assim, não ser preso, né, por motivo ligado ao exercício da advocacia, né, se não, né, em sala de Estado maior. Não, esse é um outro. Ter a presença de representantes da UAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Então, todas as vezes, né, que um advogado é preso, é necessário que tenha um representante da UAB. Exatamente para garantir, né, aí os direitos do advogado. Porém, eu acho que o advogado, mas aí é uma posição minha, eu acho que o advogado, né, ele tem 24 horas esse uso postulante, né, ou seja, se ele vai ao mercado, se ele vai a um restaurante e lá ele tem um problema, eu acho, não é uma posição da UAB, mas eu acho que ele poderia também ter a ajuda, né, ou seja, a assistência da UAB. Por quê? Se ele estivesse advogando para o Zé, ele teria, não é isso? Porém, nós temos o uso postulante, que é o quê? Está em mim como advogado 24 horas. Então, eu pergunto quem é meu advogado 24 horas, né, não sou eu? Quem é meu advogado na fila do supermercado? Não sou eu? Então, se eu estou ali com o meu advogado em mim, então, é a mesma coisa que um advogado que teve lá um cliente contratado, não é verdade? Então, eu acho que essa ajuda da UAB deveria ser dada também para o advogado quando ele não esteja advogando, porque ele já está advogando. Ele é o seu próprio advogado. Deu para entender? Mas aí é apenas uma coisa para provocá-los. Certamente, os senhores irão refletir um pouco mais acerca disso. Na verdade, senhores, a UAB acaba dando essa assistência de forma mais genérica, eu digo por experiência própria. Às vezes o advogado está tendo um problema que nem é tão relacionado diretamente ao que diz, no pé da letra, a lei, né, mas a gente acaba dando uma assistência, o cara está lá meio perdido e tal, não custa nada dar um telefonema lá para a audiência, onde esteja ocorrendo a audiência, para o delegado, enfim, para tentar contornar a situação. Lembrem do que eu disse a princípio, né, nós somos realmente uma família, família jurídica, a gente tem que buscar sempre estar voltado para o bom funcionamento, da advocacia como um todo. E se tem um colega com dificuldade, né, por exemplo, no fórum, não podemos dar as costas, porque muitas vezes a gente está tendo um problema lá com o funcionário, olha, não sei o que, uma, enfim, aí olha para trás, tinha 15 advogados, olha para trás, correu todo mundo, sumiram, né, não façam isso. Os senhores vão ver que essas outras, delegado, promotor, eles são muito unidos, né, nós também temos que ser unidos, ainda que o advogado esteja errado naquela discussão eventual que esteja ocorrendo, temos que ficar ali, não para aplaudir aquela atitude, quiçá, errónea por parte dele, mas para lhe dar aí um respaldo, porque depois, né, ninguém vai servir de testemunha para ele, e tal, então a gente vai estar jogando ele ali numa situação difícil, por não oferecer um copo d'água, dizer, colega, o que está acontecendo, mas olha, dá um ombro para a pessoa ali, né, porque a pessoa está numa situação que não lhe é familiar, muitas vezes numa audiência, muitas vezes num cartório, então é sempre, né, um ambiente um pouco estranho do que é do escritório dele. O juiz, não, ele está sempre ali, é onde ele trabalha, é um ambiente bem familiar, bem como os demais agentes aí do Estado, né. não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de Estado maior. Mas como advogado, por que em sala de Estado maior é melhor do que prisão especial? Sim, tudo isso em prol de termos advogados, né, não abedrontados, advogados medrosos, com medo disso, com medo daquilo, você tem sala de Estado maior, né, tudo isso para que você seja grandão, para que você possa bem defender o nosso cidadão, né. Então, nós temos, inclusive, aí um julgado recente do STF, né, dizendo, de 25 de maio de 2013, né, que se não tiver sala de Estado maior, e não tem, eu não estou falando em prisão especial, estou falando em sala de Estado maior, não tendo, né, o STF agora, em maio de 2013, concedeu prisão domiciliar para um advogado. É claro que quando a mídia, né, entra no caso, influencia nas decisões judiciais, se é que isso eventualmente ocorre, mas eu sinto que parece que ocorre, não estou afirmando, mas é a sensação que fica, a coisa não foi desse jeito. Mas que bom que temos aí uma decisão bastante recente acerca disso, né. Ingressar, senhores, ou seja, o inciso 6 diz que o advogado deve ingressar livremente. Eu até trouxe um pássaro para mostrar para os senhores. A liberdade é exatamente esta, né, não é uma liberdadezinha, é liberdade, lei federal, constituição. Então os senhores devem entrar ali com toda liberdade, sem nenhum medo, com todo respeito, né, mas sem medo nenhum. Os senhores podem entrar, o advogado exerce serviço público, e não pode ser impedido de ingressar livremente nos locais onde deva atuar. E a gente vê isso direto ocorrendo, né. Outro dia eu fui numa vara lá, num cartório, aí a funcionária falou, eu não estou achando o seu processo. Então deixa eu procurar. Ela deixou entrar lá e eu ajudei a procurar. Há um tempo aí, faz bastante tempo. Então assim, é direito meu, direito não, dever, porque o Estado colocou em mim, isso, não para mim, mas para eu usar isso em prol do meu cliente, para eu não ser covarde, né. Bom, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos, que separam a parte reservada aos magistrados. Sabe lá aquele cancelozinho? Aquilo ali, o senhor pode entrar, né. Se entrar, é possível que o magistrado fala, saia. Saia não. O senhor, por favor, excelência, pegue aqui a lei, leva ali embaixo do braço e mostra para ele. Não vou deixar entrar. Liga para onde? Para aquele telefone, né, que eu dei durante o dia. Tem a equipe aqui. Se for na Barra Funda, tem a equipe lá. Se for em qualquer lugar, tem a equipe lá, né. Então liga, fala, eu não estou conseguindo entrar aqui, se cancela, não sei o quê. Vai um representante da UAB lá, né. Se o juiz ainda assim falar, não vai entrar mesmo, a UAB vai designar um advogado para processar esse magistrado, né. O Estado não é dele, a sala não é dele, né. É do Estado, e o Estado mesmo me autorizou a entrar. Eu quero entrar. E agora? Quero entrar e não quero saber. Nas salas de dependências, de audiências, secretarias, cartórios, ofício de justiça, serviços notoriais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora, porque as pessoas são presas, não é mesmo? Fora de hora, não é presa só no horário que está funcionando as instituições. De expediente, independentemente da presença de seus titulares, né. Olha que maravilha isso, né. Certamente, né, pessoal, vendo tudo isso, a gente se depara com uma realidade, né. Temos aí o Estado de Direito, né, que para funcionar, basta sabermos, basta fazermos valer, né. em qualquer edifício ou recinto em que funcione a repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informações úteis ao exercício da atividade profissional dentro do expediente ou fora dele e ser atendido. Nesse caso aqui, desde que exista um funcionário lá para atender aos senhores, né. Qualquer medida que impeça isso daí vai ser aí um abuso de autoridade, né. Bom, em qualquer assembleia ou reunião, né, então, que deva participar ou possa participar o seu cliente ou perante a qualquer a qual esse deva comparecer desde que com poderes especiais. Então, se o senhor vai ao fórum, né, não precisa ser uma procuração específica, pode ser uma judicia, né. Agora, se os senhores vão representar o condomínio, né, enfim, o morador lá na reunião, não sei o quê, os senhores vão ter que colocá-la especialmente, viu, especialmente para representar a Maria na assembleia do dia tal, blá, 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 ponto, né. E também os senhores vão ter que dizer que é uma procuração etiestra, né, ou seja, para fora do juízo e tal, para até acumular a judicia etiestra, enfim, fica bem completona, né. Se tiver algum problema lá, o cara não deixar o senhor sentar, o senhor chama a polícia, não tem outro jeito, né. Bom, permanecer sentado em pé, olha no que o legislador pensou. Já pensou? Eu entro na, na, eu entro para a audiência, aí o juiz pega, aí eu levanto, né, levanto, eu quero levantar. O juiz fala, sente-se. Eu falo, não, excelência, mas está escrito aqui. Eu posso ficar em pé. Para que os senhores vejam, né, o quanto o legislador quis elevar, quis dar liberdade ao advogado para que ele bem defenda o seu cliente, né. Parece uma coisa boba. Não é? Eu quero, o juiz poderia muito bem dizer, fique sentado aí, e, né, eu lá sentado, sem poder levantar. Que negócio é esse? Bom, é, ingressar, então, assim, inciso 6, ingressar livremente, já é isso. Dirigir-se diretamente aos magistrados, nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário, previamente marcado ou condições. Observando-se só, senhores, a ordem de chegada, né, então, se chega lá, tem vários advogados, aí, claro, não pode passar na frente, então, fica na fila, e o magistrado é obrigado a atendê-lo. E se tiver essa plaquinha lá, que eu li para os senhores, né, chama, fotografa, pega testemunha, liga para a UAB, né, e depois não deixa barato. Representa, né, porque a UAB vai, certamente, tomar uma atitude em relação a esse tipo de coisa. Não vai mandar uma carta lá pedindo para que tire. Tem que mandar uma carta dizendo, ó, tire. Não vai pedir por quê? É lei. Cumpra a lei, né? Sustentar oralmente. Isso daqui foi revogado, porque, não sei se os senhores estão a par, nós tivemos uma DIN, né, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelos magistrados, né, pelos magistrados, discutindo aí algumas coisas acerca do nosso estatuto. Então, foi revogado esse inciso onde a sustentação nos tribunais, né, ela era antes, né, ela era depois do voto do relator. O relator primeiro dizia qual era o voto dele. Olha, eu vou votar sim, eu vou condenar, eu não vou dar isso, enfim. Aí agora, não é mais assim, ou seja, é antes, né, ou seja, a sustentação que o advogado faz é antes, ele chega lá e faz a defesa antes de saber qual vai ser a posição do relator, que é o magistrado, né, que vai fazer lá o voto e depois os outros irão acompanhá-lo ou não. Isso é ruim, né, o ideal é que fosse como o nosso tribunal de ética e disciplina aqui da UAB, né, o voto é depois, né, o voto é depois. Primeiro advogado faz a defesa e ocorre isso. Usar da palavra pela ordem em qualquer juiz ou tribunal mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida. Então, se eles estão lá, né, numa audiência, ocorre o equívoco, alguém fala uma coisa que não está nos autos, sei lá o quê, alguma coisa que os senhores entendam que vai prejudicar o seu cliente, o senhor, então, simplesmente diz a frase, essas duas palavras, pela ordem, excelência, ele vai abrir espaço para que o senhor, então, aponte, né, o que está ocorrendo pela ordem, excelência. Ele vai falar, pois não, doutor. Aí o senhor vai, então, dizer, olha, vai se manifestar em relação a esse pela ordem que é nada mais do que dizer eu quero falar outra, abre espaço para eu dizer alguma coisa sobre pena disso precluir. Você não vai poder, depois, aventar alguma coisa que acabou, que já não tem mais espaço para você falar. Por isso, a gente tem que ficar muito atento numa audiência, saber como funciona para não perder essas coisas que ocorrem nas entrelinhas de uma audiência. Bom, reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo ou tribunal ou autoridade contra inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Claro, né? Então, o advogado pode estar fazendo esse tipo de reclamação. Falar sentado em pé em juízo do tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo, isso eu já falei para os senhores, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo, administração pública em geral, autos de processo findos ou em andamento, mesmo, senhores, sem procuração, quando não estejam sujeito ao sigilo, assegurado a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Isso daqui, senhores, foi um problema. Os senhores não vão ter mais esse tipo de problema, mas pasmem, só para que os senhores vejam o quanto muitas vezes nos deparamos com dificuldades tão aparentemente fáceis de se resolver. Muitas vezes proibiam a nossa carga rápida, a gente não podia, o cliente contratava a gente até poucos meses atrás, até poucos meses atrás, e nós não tínhamos como chegar lá e pegar o processo, pegar a cópia, porque éramos proibidos. Isso foi uma briga enorme, a OAB teve que ir mil vezes em Brasília, enfim, só para termos o direito de pegar o processo e fazer a famosa carga rápida, que é um estudo do processo. Hoje em dia os processos já estão todos digitais, quer dizer, todos não, estão começando a serem digitalizados, os senhores vão entrar nessa realidade, é tudo mais prático, mas hoje, e há alguns meses, nós tínhamos que trabalhar com o processo físico e a gente precisava ir lá e tirar a cópia do processo. Como é que eu vou atender o cliente sem saber o que está acontecendo? Ou então vou lá, oito volumes, como é que eu vou analisar isso tudo no balcão? Então isso foi sempre um problema. Eu já vou, então, já passou o meu tempo, né? Já. Então eu já vou chegando ao final, como eu avisei para os senhores, realmente é um tema bastante extenso, mas eu espero pelo menos ter trazido para os senhores a informação de que prerrogativas é algo importantíssimo, sem prerrogativas não é possível sobrevivermos na advocacia. Todos nós, aqui da UAB, iríamos ficar, e certamente ficaremos muito felizes, ao encontrá-los advogando por aí, de cabeça erguida, fazendo valer as prerrogativas dos senhores. isso sim é o que se busca, é o que se espera de cada um dos senhores.